Oi pessoal, tudo bem? Só para registrar aqui como é que chegou os chuminhos que eu comprei aí com a Baiten, o JSB, o Diablo 4,5 e também o Heavy Diablo no 5,5. Comprei duas unidades de cada um deles e aqui está a embalagem tal como ela chegou aqui em casa, obviamente eu abri, e também obviamente eu adquiri outros itens, mas infelizmente ela é insuficiente. Então, para vocês terem uma ideia, nesta mesma compra eu adquiri um conjunto de O-Rings para Nova Vista Alpha e vieram todos nessa mesma caixa e eles vieram embalados com sacos de ar, mas os chumbos vieram soltos, vieram absolutamente soltos aqui dentro, os O-Rings estão de acordo e aí eu vou mostrar... Pessoal, acabou que cortou um pouquinho, mas enfim, a ideia é mostrar como é que cada uma das latas vieram, como eu comentei, então são duas latas dos chumbos JSB do X-Act no 4,5 e no 5,5 e de cara a gente já percebe que uma das latas do 4,5 ela veio aberta. Aberta eu não digo que é aberta, mas ela veio sem o tradicional lacre que a JSB e outras fabricantes de chumbo enviam. Ela veio, vamos dizer, com um lacre rompido, no mínimo, ela veio exatamente desta maneira aqui. Outra coisa que me chamou a atenção não é de se surpreender que pelo tamanho da caixa, e notem, que ela não tem nenhuma indicação de que se trata de um produto frágil, cuja manipulação e o handling dela precisa ser feito com cuidado. Então, eu vou mostrar algumas coisas e porque eu estou devolvendo algumas latinhas aqui. O primeiro motivo é que uma das latas, ela veio com um amassado que é um belo do amassado. Vocês imaginem a porrada que essa lata aqui não tomou. Ela está lacrada direitinho, mas pegou em algum lugar. Inclusive, na caixa, deixa eu dar uma olhada aqui, ela está intacta. Eu me pergunto, sinceramente, eu me pergunto se isso daqui não ocorreu no estoque. Só que de uma queda no estoque, enfim, eu acho que não tem muito cabimento alguém que está fazendo a coleta e a seleção, lembrando que eu comprei diretamente da própria Vai Tem, não estou falando aqui de um centro de distribuição, de um intermediário como o Mercado Livre e afins. Eu me pergunto como é que alguém pode querer mandar uma lata de chumbinho com o preço que custa um JSB nesse estado aqui, mas sem julgamentos. Então, esta lata, por exemplo, eu não vou nem abrir, não vou nem me preocupar com abrir. Esta daqui, também do mesmo calibre, aparentemente ela está intacta. De maneira que, na boa fé, eu vou mantê-la. Vou abrir e vou dar uma olhada. Caso ela esteja, e por isso eu até estou gravando este vídeo, caso os chumbos internamente estejam muito amassados, infelizmente eu vou ter que devolver. Por fim, os 4,5, nós temos aqui duas situações. Nós temos uma caixa que está também, uma lata, né, aparentemente intacta, sem moças, sem, né, com, enfim, algumas batidas, mas é ok. Então, esta daqui fica. Agora, esta daqui, ela veio, como eu comentei, aberta. E, por estar aberta, eu vou, deixa eu, é, eu vou ter que parar e vou abri-la. Ó, usando as duas mãos eu consegui abrir. E, de imediato, gente, me perdoem, mas assim, dá para perceber, não sei se vocês vão conseguir, aqui, é, dá para perceber que chumbos estão com várias irregularidades, né, olha a saia deste daqui, por exemplo, né, não precisa ir muito longe, mas, vamos dar uma olhada, veja que aqui o lado esquerdo, né, parece que está melhor, mas, em toda, em toda a superfície aqui da lata, a gente percebe que as saias foram bem, bem judiadas, né. Eu, sinceramente, eu não vou ficar retificando esses chumbos com o preço que custa eles, né, a gente espera que, pelo menos, o transporte da última milha, por assim dizer, tenha sido garantido. E não é o que aconteceu, porque, vejam, foi mandado junto numa caixa com uma proteção absolutamente insuficiente, com, né, nada contra, mas não é assim que se despacha chumbinho, pessoal. Tá, então, essa lata, infelizmente, eu vou devolver também, porque ela está muito, evidentemente, amassada com problemas, pera um pouquinho só, perdão, tá, não preciso nem cavucar, vamos dizer assim, para encontrar outros chumbinhos que estejam nessa mesma situação de saia deformada, tá, principalmente embaixo, né, mas, enfim, pessoal, era isso, é, gosto demais do trabalho de vocês, mas acho, sinceramente, que para despachar chumbinho da maneira como vocês fizeram, e não é qualquer chumbinho, é um chumbinho que tem peso, quase peso de ouro, né, é uma judiação, acho que dá para fazer melhor, tá bom, pessoal? De resto, impecável, um grande abraço, espero que vocês entendam, até mais.